Olá, boa tarde. Daqui a pouco em cerimônia no Palácio do Planalto serão assinadas pelo presidente Michel Temer duas medidas provisórias que tratam de museus e de estímulo a projetos de interesse público. Você acompanha a transmissão aqui pela TV NBR. E nós vamos chamar novamente a repórter Daniele Popov, que está lá no Palácio do Planalto e conversa ao vivo com a gente. Oi, Dani, boa tarde mais uma vez. Oi, Roberto, boa tarde de novo. Bom, nós estamos aguardando aí o início dessa cerimônia. Como você pode ver, já tem parte da imprensa ali aguardando para autorização, né, para subir para a sala de audiências onde será realizado o anúncio da assinatura dessas duas medidas provisórias, uma que cria a Agência Brasileira de Museus, a Abram, e outra que permite aí o repasse de recursos, né, de entidades privadas a entidades de interesse público, como é o caso do Museu Nacional. No dia 2 de setembro, ele foi atingido por um incêndio que destruiu 90%, cerca de 90% do acervo artístico e científico, né, do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Bom, Roberto, como nós falamos aqui na semana passada, o ministro da Educação, Rocieli Soares, anunciou a liberação de recursos para essa... uma liberação de recursos emergenciais, né, para esse primeiro momento de reconstrução, não, na verdade, não na reconstrução, para apoio ao Museu Nacional do Rio de Janeiro. Esses recursos vão ser destinados a essas ações emergenciais, como, por exemplo, para fazer escoras nas paredes do museu, para que elas não caiam e acabem destruindo aí o que ainda restou do acervo, né. Essa ajuda ao museu será reforçada também pelo edital do BNDES, que foi anunciado pela entidade, pelo banco, que vai prever aí 25 milhões de reais esse edital, para que entidades que tenham interesse em ajudar o museu possam se candidatar. Bom, e outras entidades também já demonstraram interesse em ajudar o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Entidades internacionais pretendem fazer parte do apoio na recuperação do acervo, de parte do acervo destruído e também da reestruturação do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Roberto, portanto, é isso, estamos aguardando o início dessa cerimônia que estava previsto para as 5 da tarde. Volto com você. É isso, vamos aguardar. Obrigado, viu, Dani? Até daqui a pouco. E nós voltamos logo mais com outras informações sobre essa cerimônia que começa daqui a pouco no Palácio do Planalto. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto